Música Presidente do Partido Democrático, Mariano Assana Misabino, até tem exonera António da Concessão Calorran, competência Presidente República Anien. Mariano Assana Misabino, até o declaração, né, relaciona-ho a decisão do Presidente da República, José Ramizorta, neve exonera António da Concessão Calorran, o cargo embaçador extraordinário no plenipotenciário Timor-Leste da Inonesia. E a lorongronulo, fulano febrero, liu-se decreto lei, número são resinhado, barra rinorron resinhado, lorongronulo fulano febrero, rinorron resinhado, tuir jornal da República, Constituição RTL, foco competência da Presidente da República, e a área de relação internacional, onde nomeia no exonera Embaçador, representante permanente no enviado extraordinário, tuir proposta a governunian, deve prever iar artigo valor resinhado. A linha B, António da Concessão Calorran, simu pose, hanes an Embaçador Timor-Leste da República Indonesia, Usi Presidente da República, Zerram Zorta, e a lorong sanresinrua, fulano dezembro, tinang riurorong resinhado, Adriano Verdial, Zemino Santos, ZMN.